Olá! Este vídeo apresenta as etapas, técnicas e ferramentas utilizados no projeto final do curso de aperfeiçoamento em mineração de dados complexos da Unicamp. A nossa equipe recebeu o desafio de prever o tráfego de acesso às páginas da Wikipedia, baseado na competição do Kaggle. Esse é um tipo de problema envolvendo séries temporais assim como previsão de vendas, volume de chamadas em um call center, previsão do tempo, comportamento do mercado. Após baixar os data sources do desafio, a equipe provisionou uma máquina virtual específica para data science, disponível no Azure, o serviço de cloud da Microsoft, permitindo o acesso a recursos computacionais para facilitar nossas análises. Passamos a usar então o Jupyter Notebook. Após entender a organização dos arquivos disponíveis e selecionar aquilo que precisávamos, era hora de entender o que tínhamos em mãos. Após uma plotagem inicial, entendemos como os dados estavam organizados. Basicamente, os dados contemplam o número de visitas diárias dos artigos da Wikipedia, de 2015 a 2017 e informações de projeto, tipo de acesso e tipo de agente. A equipe optou por continuar a fase de visualização de dados utilizando uma ferramenta de BI, o Tableau Desktop. Com isso foi possível entender o tipo de acesso às páginas e a sua distribuição ao longo do tempo. Notem a diferença relacionadas à linguagem das páginas. Neste outro gráfico vemos as páginas mais acessadas do período. Como a página principal da Wikipedia, assim como ou as páginas internas são de longe a mais acessada, retiramos as 15 primeiras para facilitar a visualização. Aqui podemos ver algumas páginas como Donald Trump, Star Wars, David Bowie, vamos ver esses artigos em mais detalhes. Aqui podemos ver que as páginas refletem muitos acontecimentos do nosso dia a dia. Esses picos mostram a dificuldade de prever esse tipo de problema e identificar anomalias. Prosseguindo após preparar e reestruturar os dados começamos a planejar qual técnica usaríamos para serem aplicadas no problema de previsão de séries temporais. Antes de pôr a mão na massa resolvemos utilizar o ML Studio, solução da Microsoft para aprendizado de máquina. Pois através de seu mecanismo visual, do tipo arrastar e soltar, poderíamos ter uma ideia do que estava nos esperando. Podemos testar diversos modelos de regressão sem escrever código. Descobrimos que não iria ser tão fácil. Após muito estudo decidimos adotar a memória de longo prazo, LSTM, como nossa arquitetura de rede neural. A LSTM tem muitas aplicações práticas, incluindo a análise de séries temporais, sendo ela uma variação da rede recorrente que tem como objetivo preservar o erro que pode ser copiado por tempo e camadas, permitindo que as redes recorrentes continuem aprendendo durante vários passos de tempo. No nosso caso, após vários testes, optamos por utilizar a LSTM empilhada, com duas camadas ocultas. Ela se mostrou mais eficaz do que uma LSTM com apenas uma camada. Como resultado temos esse modelo. E que fica melhor representado através desta visualização do TensorBoard. Os primeiros resultados foram desanimadores. Passamos a alterar diversos hiperparâmetros e outras configurações. Obtivemos melhoras, porém passamos a anotar tantas medidas que ficamos completamente perdidos. Para isso usamos o Azure ML Workbench e seu recurso de histórico de execuções. Rodamos várias iterações e conseguimos achar os melhores parâmetros. Por curiosidade, submetemos o mesmo dataset usado no modelo LSTM agora usando o modelo Arima. Tivemos bons resultados. Já teremos mais um modelo a considerar daqui para a frente. Aliás, se no futuro alguém for analisar dados da Wikipedia, é possível que encontrem anomalias que não consigam explicar para as visualizações de agosto de 2018. Podemos ser os culpados. Obrigado.